É isso aí pessoal, domingo 4 de outubro de 2015, falando sobre o VLT da Baixada Santista. Estou aqui em Santos, no bairro do Macuco, mais precisamente, aqui na rua Batista Pereira. Então, notem aqui a urbanização vai chegando, né, deste trecho já com os trilhos do VLT. Só que aqui, no projeto, era pra ter uma estação do VLT, né? Pelo jeito, não vai haver estação do VLT aqui. Inclusive, até chamava a estação Lusíada, né, a estação Batista Pereira Fundação Lusíada, porque temos aqui a Universidade Lusíada, o campus da Universidade Lusíada, né, um dos campos da universidade, em pleno Macuco. Então, pelo jeito, esse projeto foi, pelo menos pelo que estou vendo aqui, foi cancelado, né? Então, o que acontece? Nós vamos ter estação, neste trecho do VLT, somente entre a... Somente na Avenida Conselheiro Nebias, lá embaixo, e vai passar por todos esses bairros aqui, todas essas ruas do bairro do Macuco. Ou seja, Campos Melo, Silva Jardim, Manuel Torinho, Batista Pereira, 28 de Setembro, Padre Anchieta, sem nenhuma estação. Sendo que a próxima estação vai ser a estação Porto, que fica lá na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, esquina da Associonador Dantas. Então, é um bom trecho sem o VLT. Mas, sem estações do VLT. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que deveria ter uma estação intermediária, porque é um bom trecho sem estações, até mesmo para atender o público. Porque, veja bem, nós temos aqui a universidade, temos a população em geral que poderia ser beneficiada. Mas, vamos ver o que acontece. Este aqui é um vídeo independente do VLT. Não tem nada a ver com a construção do VLT, nem mesmo com qualquer entidade, etc. Então, é mais para registrar mesmo. Valeu? Um grande abraço e até a próxima.